Então, por exemplo, bater em psicopata para ele confirmar alguma coisa, esquece. A sensação de dor dele, ele olha para a tua cara e fala assim, não senti nada. Bate mais forte. Bate mais forte. Ele vai levando o cara ao desespero. Eu me lembro que eu conversei com esse policial na época e ele falou assim, cara, eu bati muito. Aí ele falou assim, a tua mão já está doendo e eu não estou sentindo nada. E falava assim para esse policial, você bate. É isso que você bate. É esse nível de frieza. É o nível de controle, ele quer controlar o outro. Exatamente.